Fala pessoal ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base e essa edição a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do Galo para as semifinais da Copa do Brasil Sub-20 e a quebra da sequência de vitórias no Brasileirão, uma semana que a equipe Sub-20 passou por muitas mudanças já que teve muitos jogadores servindo profissional, vamos falar também sobre alguns nomes que estiveram aí na equipe de cima nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro, o Silvio está querendo saber, está querendo conhecer mais esses jogadores que estão servindo a equipe, já que o surto de Covid ainda ataca o Elenco do Galo e também vamos falar sobre a equipe Sub-17 que volta a campo nessa semana estreia na Copa do Brasil então tem bastante coisa para a gente falar da base aí Bom, vamos começar pela classificação, o jogo que muita gente acompanhou aí na última quinta-feira o Galinho venceu o Goiás fora de casa por 2x1, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil conquistou a classificação para as semifinais da competição lembrar que o Galinho já foi campeão em 2017, está buscando o Bicantuanato e chegou nessa competição muito bem, porque passou pela primeira fase pelo Gama na segunda fase passou pelo Bragantino do Pará, tudo bem eram adversários um pouco mais fracos, o Galinho não teve dificuldade, venceu os 3 primeiros jogos da competição chegou para implementar o Goiás, que é uma equipe que está no Campeonato Brasileiro fatou o primeiro jogo por 0x0 no Belo Horizonte então surgiu alguma desconfiança, um pé atrás nossa, será que o Galinho vai conseguir essa classificação? não deu outra, o Galinho fez um ótimo primeiro tempo lá em Goiânia amassou, pressionou o estilo do Galinho, pressionou uma saída de bola jogando com a bola no chão troca de passos, intensidade, muita agilidade pelos lados o Atlético tem bons jogadores de ataque como é Chaporã, como o Guilherme Santos que a torcida já vem acompanhando e o Galinho conseguiu essa vitória lá fora de casa em Goiânia os gols foram marcados pelo Júlio César um belo chute de fora da área segundo gol e o primeiro foi do Luciano que substituiu o atacante Guilherme Santos, artilheiro que está servindo a profissional, vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco ele fez o gol dele depois de ter boas chances no jogo de ida não conseguiu concluir na primeira partida mas ele foi lá, tirou a zica até comemorou fazendo o gesto e o Galinho ganhou por 2x1 só foi um gol de segunda partida, é verdade jogo bem recuado da equipe segurou o placar na etapa final levou um gol já nos acréscimos sem levar muitos sustos o Galinho conseguiu a desclassificação agora vai pegar o Vasco nas semifinais jogos vão ser nos dias 9 e 16 de dezembro jogo de ida e volta a CBRF ainda vai sortear pelo menos até o momento de gravação desse vídeo a CBRF ainda não tinha sorteado os manos de campo definindo as datas certinhas mas com certeza esses jogos estarão em transmissão na televisão você poderá acompanhar e torcer por esses garotos aí que então chegaram a final muito importante para a garotada estar em competição estar disputando jogos decisivos a outra semifinal vai ser disputada por Palmeiras que é o atual campeão e campeão também da Copa do Brasil Sub-17 ou seja, um time que vem aí com a escola do futebol de base Bahia que surpreendeu, eliminou São Paulo Palmeiras e Bahia vão fazer essa outra semifinal bom, depois desse jogo contra o Goiás o Galinho foi visitar o Bahia no fim de semana pelo Brasileirão o Galinho vinha de 5 vitórias seguidas no campeonato uma grande arrancada tinha 25 pontos eram vice-líderes da competição mas teve a sequência de vitórias quebrada o Galinho perdeu por 1 a 0 novamente com o desfalques é claro fez o primeiro tempo razoável teve algumas chances de chute fora da área a Chaporana e o Júlio César novamente fazendo boa partida pelo lado esquerdo são jogadores que estão combinando com as jogadas de velocidade de uma transição muito interessante mas não saiu o gol Bahia aproveitou abriu o placar no primeiro tempo ainda no final da primeira etapa segundo tempo foi mais morno o Galinho não criou tantas chances teve uma bola na trave do Luiz Eduardo um chute de fora da área mas não passou disso e o Galinho teve a sequência de vitórias quebradas caiu para a terceira posição já que o Fluminense venceu seu jogo mas segue a 3 pontos do líder Corinthians o Corinthians também perdeu uma rodada foi goleado pelo Atlético-Plananense ou seja, está no padre na briga pela liderança lembrando que os 8 primeiros avançam as quartas de final nós já estamos na 13ª rodada ou seja, faltam poucas rodadas para o final 6 rodadas o Galinho tem a classificação encaminhada para disputar o mata-mata na próxima partida o Galinho pega o Flamengo jogo importante jogo clássico interestadual jogo vai ser na quinta-feira às 7 da noite em Belo Horizonte com transmissão do Sport TV então quem quiser acompanhar o Galinho na TV vai poder acompanhar aqui para o Sub-20 tentando se aproximar do líder recuperar a vice-liderança continuar aí para encaminhar as classificações vamos para as quartas de final bom, por que o Galinho teve alguma dificuldade até nesses jogos principalmente no jogo contra o Bahia uma das explicações da sequência de jogos do calendário muito apertado é a ausência de alguns jogadores que estão servindo ao profissional o Galinho não teve no primeiro jogo contra o Goiás o atacante Guilherme Santos o volante Wesley e o lateral Talisson todos serviam na equipe profissional Wesley e Guilherme Santos ficaram no banco no jogo contra o Atlético-Plananense Wesley até entrou no finalzinho no lugar do Talisson que foi titular contra o Atlético-Plananense titular contra o Ceará novamente o lateral direito inclusive teve contrato ampliado até o final do Brasileirão o vínculo vencia agora no final do ano em dezembro é um jogador que na categoria de base tem sido um lateral ofensivo tem sido um lateral ofensivo esse ano jogador forte como o Atosila pode acompanhar nos jogos do profissional tem posição física mas no profissional jogou um pouco mais sendo atuado fazia uma linha de três zagueiros ali em muitos momentos avançando apenas quando tinha um espaço pela lateral quando o adversário estava mais recuado o Talisson foi bem fez atuações seguras claro que no jogo contra o Ceará só foi um pouquinho ali no segundo tempo o Leo Chu atacou bastante para aquele lado teve dificuldades na marcação mas natural para o garoto está se adaptando na função que ele não fez praticamente na base porque ele como eu falei foi um lateral que atacava bastante pelo corredor então um jogador que se adaptou bem não sentiu o peso podemos dizer assim e se torna uma opção interessante já que o Galo só tem dois laterais direitos na equipe profissional hoje na base só tem o Claudinho que ainda está lesionado ainda está se recuperando um jogador que também pode retorar como um ponta ou seja um lateral mais ofensivo ainda e o Carlos Daniel que só tem 18 anos lateral de 2002 substituiu o Talisson na equipe sub-20 um jogador para ser trabalhado ainda para as próximas temporadas já no jogo contra o Ceará também outro jogador que ficou no banco foi o Jean um goleiro da base jogador que estava servindo a sub-20 com a identificação dos casos de Covid no Everson mais especificamente ele foi chamado também com esse jogo o Gabriel Delfi na base com isso a equipe de sub-20 jogou nessas duas últimas partidas com a seguinte escalação o Jean no caso do jogo contra o Goiás e o Gabriel Delfi substituindo o Camisa 1 no jogo contra o Bahia e o resto do time foi o mesmo Carlos Daniel na lateral direita a dupla de zaga jogou com o Guilherme Silva e o Micael e a lateral esquerda foi do Kevin no meio campo teve Iago e Gabriel Santos chamar atenção para esse jogador que veio do São Caetano fez seu primeiro jogo como profissional contra o Santos no jogo perdão pelo Atlético pelo time de sub-20 contra o Santos e marcou gol com gol da vitória da equipe jogou com a equipe reserva com a subida do Wesley para a equipe profissional o Gabriel foi titular tem jogado bem um jogador que já vinha atuando como profissional no São Caetano e ganhando espaço ou seja um jogador que vai ficar de olho já que ele já tem essa experiência no time de cima ele jogou ao lado do Iago no meio para a frente jogou o quarteto que vem atuando com exceção do Guilherme Santos que foi substituído pelo Luciano mas ainda teve o Julio César camisa 10 o Chaporão pela esquerda e o Giovani mais à frente essa equipe aí que vem muito forte no Campeonato Brasileiro como eu falei volta a campo contra o Flamengo na quinta e o Galinho vai aí servindo como jogador super profissional a gente espera que continue servindo essa garotada continue tendo espaço mas claro uma situação um pouco melhor e não só pelo surto de Covid que os jogadores sejam bem observados tenham mais oportunidades futuramente bom, para fechar o vídeo vamos falar rapidinho da equipe sub-17 sub-17 que eu já vinha falando nos últimos vídeos foi eliminado da primeira fase do Brasileirão não fez uma boa campanha claro, com muitos desfalques o time empatou muito também teve duas vitórias e cinco empates e duas derrotas na primeira fase acabou eliminado antes de chegar às quartas de final com muitos jogadores servindo na equipe de transição outros na seleção brasileira a equipe vai agora enfrentar o São Raimundo de Amazonas nessa quarta às quatro da tarde em Manaus jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil sub-17 ou seja jogo importante o Galinho tem que vencer para continuar na competição já vai bem na sub-20 enquanto na Copa do Brasil sub-20 quem sabe pode alçar voos maiores também na Copa do Brasil sub-17 o Galinho que pode ter novos desfocos jogador que se vem aqui na extensão o zagueiro Romulo por exemplo estava com Covid ainda não sabemos se ele está liberado para jogar nessa quarta jogador pegou Covid na seleção brasileira então assim teremos a equipe aí tentando embalar passou duas semaninhas treinando tentando acertar os erros que teve no Brasileirão quem sabe vai poder embalar uma sequência na Copa do Brasil e chegar a briga de mais um título no mata-mata mais um título na temporada muito importante como eu falei para a garotada da base então é isso aí pessoal semana que vem a gente volta com todas as novidades desses jogos tem campeonato brasileiro sub-20 Copa do Brasil sub-17 que a garotada vai servir ou não a equipe profissional vamos falar sobre os jogadores sim vocês podem acompanhar os outros vídeos aqui no canal a gente falou sobre vários desses atletas aqui em outros vídeos sobre a geração 2000 2001, 2002 vocês podem acompanhar nosso site também arquibancadodogalo.com nossas redes sociais igual arqdogalo e claro né pessoal bora com arquibancada aborde融i arqdor Obrigado.